João Paulo Félix é um atleta que está a fazer a volta a correr a Portugal. Neste desafio compromete-se a correr 2.222 km durante 40 dias. O objetivo da causa tem um motivo muito especial. O meu principal objetivo nesta grande corrida, que tem um lado extremo, é precisamente divulgar os direitos das crianças pelo país fora. Faltam três dias, faltam três etapas para chegar à Areia Branca. Foi lá que começou no dia 15 de julho e é lá que a intenção terminava 23 de agosto. Isto é o seguimento do meu trabalho. Eu neste momento já corri em provas oficiais e desafios por causas 9.400 e tal quilómetros. E portanto tenho trabalhado, tenho posto ao serviço dos outros grande parte do meu trabalho enquanto desportista. E é aí que nasce precisamente esta causa dos direitos das crianças. Eu começo todos os anos no dia, em janeiro, inicio uma nova missão, chamamos-lhe assim. O ano 2021 e 2022 é dedicado aos direitos das crianças. Em todas as localidades pelas quais passa, moradores juntam-se a ele para o apoiar neste desafio tão nobre. Aqui em Leiria foi corredores aqui da zona de Leiria que se juntaram, portanto, à semelhança dos outros sítios no país. Normalmente são corredores das localidades que entram em contato conosco, que sabem para onde é que vamos passar. E portanto, que se juntam e há uma alegria enorme. Para mim, fico sempre muito contente quando vejo pessoas a correr, não só pela ajuda que me vão dando e pela partilha desses quilómetros, mas também que sinto que são pessoas que ficam ligadas à causa. E portanto, a causa aqui, quanto mais formos a divulgar os direitos das crianças, melhor todos ficamos servidos, não é? Uma das últimas etapas levou o desportista até à Câmara Municipal de Leiria, onde foi recebido com grandes aplausos. Com ele, leva o passaporte dos direitos das crianças. Nos conselhos onde há CPCJs, as comissões vão, também elas, envolvendo-se no projeto. E portanto, aqui assistimos... Eu tenho um passaporte dos direitos das crianças, que é carimbado pelas CPCJs locais. Aqui em Leiria foi de Leiria e da Marinha Grande que veio aqui, com muita alegria, carimbar o passaporte dos direitos das crianças.